Patrocínio foi contemplada pelo governo do estado com a construção de uma sala de cinema através da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, e que irá licitar para que uma empresa de distribuição de filmes possa receber o espaço todo equipado e com isso possa estar prestando esse serviço que há muitos anos não existe em patrocínio e que tem mostrado uma grande carência, principalmente para o público jovem. O prefeito Lucas Campos de Siqueira explica como está todo o processo. A contrapartida dessa empresa que ganha a licitação é fornecer ingressos gratuitos para a rede pública de ensino do município, tanto estadual quanto municipal, e passe sessões específicas para esses públicos ao longo da semana. Então os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos jovens vão ter filmes adequados para eles, passando gratuitamente ao longo de toda a semana nas matinês, no período vespertino. Acontece que inicialmente o local que nós arrumamos para o governo do estado era ali um terreno da prefeitura, muito próximo ao bosta da Matinha, na avenida, lá em cima. E lá foi colocado pelo pessoal da Codemig, que lá seria um pouco longe do centro da cidade. Eles querem que o cinema fique perto de ponte de ônibus e em local de muito trânsito de pessoas. Então surgiu a ideia, já discutimos com o pessoal, eu não, mas o pessoal do prefeitura já discutiu com o pessoal dos amigos da praça, para que a gente, além do terminal que já está previsto lá, a gente colocar o cinema lá também, que ia pegar uma faixa de mil metros do terreno só, e o restante, a praça, que originalmente teria lá sete mil metros, ia passar para seis mil metros só. Então não ia fazer diferença, a praça ficaria muito bonita, e eu acho que era um equipamento extremamente importante em uma área tão nobre quanto essa. Estamos aguardando o posicionamento da Codemig, com relação a esse terreno. Aprovando esse terreno, a gente pode, então, e foi por isso que nós, inclusive, demos uma pequena parada agora, para que a gente possa receber essa confirmação por parte da Codemig, do local lá, e a partir daí a gente continuar os trabalhos lá de dentro da praça, terminá-lo o mais depressa possível, para entregar para a população. O nosso prazo inicial era 30 de outubro, com esse atraso por conta da Codemig, talvez atrase alguns dias aí na entrega, mas a gente espera que a Codemig possa nos dar um retorno o mais rápido possível, devo estar indo a Belo Horizonte semana que vem, para tentar resolver isso. Tem recurso para isso, ou a Codemig é quem estaria liberando esse recurso? Não, não, a Codemig é que constrói tudo, a Codemig é que constrói tudo, ela constrói a sala, monta a sala, põe equipamentos, os equipamentos, inclusive, são todos digitais de primeira qualidade, e depois é ela mesma que necessita para uma empresa de cinema. Então a prefeitura, o único compromisso da prefeitura é ceder a área para ser instalada. Então, isso aí não é complicado de fazer, o Bito, inclusive, já está com papelada prontinha para entrar no cartório, porque a gente vai ter que desmembrar um pedacinho do terreno todo, para poder fazer a sessão dele, a doação para o governo do estado, mas eu acredito que isso aí talvez não atrase muito, não. A gente precisa mesmo é da confirmação por parte da Codemig, se a área serve, se ela é adequada, e que eles manifestem isso por escrito, para a gente poder tomar essas providências burocráticas aqui, ceder o terreno para eles, e a partir daí fazer o restante da praça e do terminal. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.